Ah! 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 Era mais um dia no Paz dos Sonhos e a equipe estava se preparando. Boomer, um urso de boas-vindas, Steve, o chefe de segurança. Mantenha braços e pernas dentro do brinquedo o tempo inteiro. E Peanut, um engenheiro. No dia da inauguração do carrossel, eu escolhi os melhores cabalos. Eu acho que dá pra melhorar. Tem razão. O Peanut merece algo melhor. Peixe! Feche voador Parece uma ideia espetaculíssima Apertando a barbatana, a gente pode voar pelo parque inteiro Já teve a sensação de que o Parque dos Sonhos existe? E ele pode existir, você pode criar tudo o que você imaginar Da Paramount Animation e Nickelodeon Movies Por que isso tá aqui? E se o parque que você sempre sonhou? Eu tô no Parque dos Sonhos Ganhasse vida Corre! Tem um humano dentro do parque! Só te dando pela vida, só te dando pela vida Todo mundo se acalma Eu sou a June Eu inventei o Parque dos Sonhos quando eu era pequena Por que colocar um porco espinho de chefe de segurança? Se proteja, se proteja! Parece que eu atropelei bastante a conversa de vocês Dando ré Em 2019 O que foi que aconteceu com esse lugar? Quando as crianças crescem, elas param de acreditar Toda a imaginação desaparece Foi então que a escuridão Chegou Cura tua onda, Gandalf Valeu, Boobê! Para despertar a magia Tá na hora de trazer a vida de volta ao Parque dos Sonhos Estamos testemunhando um milagre Use toda a sua imaginação Eu quero descer! Não! Vocês travaram as rodas, não é? Oh, era pra isso que servia Chicho! Tô começando a reparar que há uma sequência de eventos ruins acontecendo com a gente Também há O Parque dos Sonhos Preparar para o quarto! Eu quero acordar agora Eu quero acordar Eu quero acordar Prêmio nos cinemas em 2D e também em 3D